Biotilidades, produtos com pequenas avarias, mas com qualidade e ótimos preços, por exemplo, lavadura 10 kg a partir de R$ 599 a vista, cama box solteiro a partir de R$ 199 a vista, cama box casal a partir de R$ 299 a vista e muito mais, lave-seca, sofás, armários e muito mais utilidades para você. Anote o endereço, Avenida Júlio Prestes, 446 do Taquarau, telefone 3253-3893. Quer economia? Venha para a Bia!